Ela tem bom peito e bom bumbum Curtas tem bue, mas damo tem um Quem lhe interessa, ela puxa o zoom Ela é uma empresa que dá combo Sócios tem bue, mas ninguém vê Homens dão bola e ela é o Pelé Anda como estamos, faz amigas Ela faz planos com vários niggas Ela não quer saber, só o que vão dizer O que importa é que ela faturou Já revimos dizer, fica santa pra que essa vida delas nunca melhorou Ela é uma mulher que me torna o seão Do piso dela e Vem ver o campo para o sol seão Ela é uma pôr 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 Quando o jogo começa, não existe game over Anda do Cayenne, Zez e Range Rover Pra ela é visão e não burris Até o tamo dela é cúmplice Eu não sou chão Eu não sou chão, né? Tem pessoas bonitas que andam a pé Anda como estamos, faz amigas Ela faz planos com vários niggas Niggas, niggas, niggas Ela não quer saber, só o que vão dizer O que importa é que ela faturou Já revimos dizer, fica santa pra que essa vida delas nunca melhorou Ela é uma pôr Ela é uma pôr Ela é uma pôr Respecto de secretária A diária da canuca Enchera a conta bancária E se ela tá por perto Com buda na área Papote de preferência E tanta outra faixa etária Ser assagiária Agora tá no top floor E se ela era ho Mas agora é CEO O pai vem de um chip Mãe no condomínio Ela nem é artista Mas tem cada patrocínio A mim não me impressionas com carros e notas velhas Desculpa para dar atraso, me perdi no meu Mercedes Desgoça com outro niggas porque tu és gold niggas Mas eu não sou niggas Eu sou um street niggas Niggas, niggas Olha uma mulher que me trouxeu O biso dela aqui Vendei um corpo para o sócio Ela é uma poupa 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 Eu não sou choné Tem peças bonitas que andam a pé Tafinha É G Pro Tura Yeah Tafinha 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 Tafinha